Bem, como muitos já devem saber, Bolsonaro foi ontem, com o Tarcísio, na festa do peão de Barretos. Obviamente, a maioria lá é bolsonarista, e fanática. Tão fanática que, ignoram, e ironizam qualquer denúncia, contra o Bolsonaro, como fez o locutor do evento, ao ironizar o caso das joias. Bolsonaro pode estar se achando, em Barretos, e os fanáticos podem fazer o que quiserem, podem ironizar, podem fingir que o mito é santo, mas o tombo do Bolsonaro, em relação ao caso das joias, e a outros casos, será muito maior do que o tombo que ele levou ontem. A informação que eu tenho é que tudo o que foi encaminhado no que diz respeito às joias, já foi concluída a perícia. Portanto, os peritos já entregaram os laudos para os delegados da Polícia Federal. Eles analisaram pedra a pedra e, portanto, chegaram aos valores das joias, né? Que a perícia traz lá os brincos, avaliados em mais de 600 mil reais, anel 150 mil reais, e o colar em mais de 3 milhões e 300 mil reais. Todo o kit avaliado, portanto, em mais de 5 milhões de reais. Outro bolsonarista, da pior espécie, que pensa que todo mundo é burro, é o deputado Abílio Brunini, que ontem foi acusado de fazer um gesto supremacista, e depois ficou brigando com outro deputado, dizendo que não tinha feito nada. O senhor é um mentiroso, quanto mais, que faça o deputado mentindo, o senhor não é perra na mentira, ele fica nervosinho. O problema é que, tem a foto dele fazendo o gesto. Muitas pessoas, nas redes sociais, já pedem a cassação do deputado. Ou seja, não tem como ele negar uma coisa que tem foto. Parece também que, os políticos bolsonaristas continuam achando que podem tudo. Digo isso porque, em Porto Alegre, os vereadores bolsonaristas tiveram a cara de pau de criar uma lei, para tornar o dia 8 de janeiro, o dia do patriota. A relatora da CPMI do 8 de janeiro falou sobre o caso. Essa é uma lei que, eu diria, ela ataca frontalmente o Estado Democrático de Direito. Tornar o 8 de janeiro uma data patriota é algo gravíssimo. Sem falar que, do meu entendimento, essa é uma lei inconstitucional. O 8 de janeiro, ela foi uma data, ela é um dia, na verdade, o 8 de janeiro é um dia que tem que ser esquecido, é um dia triste, na verdade, da história do Brasil. E que nós deveremos esquecer, lembrar apenas, para que ele nunca mais se repita na nossa história. Enquanto os políticos bolsonaristas acham que podem tudo, o cerco vai se fechando para o Bolsonaro. Além do caso das joias, dos atos de 8 de janeiro, Bolsonaro também está sendo investigado pelos 17 milhões recebidos via PIX. A PF já avalia pedir ao STF bloqueio das doações recebidas. Gente, a Polícia Federal está avaliando. Ainda é uma avaliação feita pelos delegados que estão ali envolvidos no dia a dia das investigações. se vai pedir o bloqueio dos 17 milhões de reais que foram arrecadados por Jair Bolsonaro via PIX. O que eu apurei? A essa medida, ela vai ser solicitada se aparecerem indícios concretos de dois crimes. O primeiro, lavagem de dinheiro. O segundo, crime contra a economia popular. A suspeita dos investigadores é que parte, parte das doações são legítimas. Tem muita gente se manifestando nas redes sociais que doou dinheiro para Jair Bolsonaro. Mas a suspeita da PF é que parte tenha vindo de laranjas para esquentar o dinheiro obtido no esquema de vendas de presentes oficiais recebidos pela presidência da República de líderes estrangeiros. Outra possibilidade, outro crime que poderia ser enquadrado é solicitar o bloqueio com base na legislação de crime contra a economia popular. Eu fui olhar essa legislação e ela é muito ampla. O caso de Bolsonaro pode se encaixar ali num inciso que trata do seguinte, vou abrir aspas para esse inciso, obter, ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo, ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos. Então o que é isso? Jair Bolsonaro ter dito que precisava desse dinheiro para pagar as suas multas, as multas da vacina, outros processos judiciais e até hoje não ter usado dinheiro para esses fins. Então você arrecadar dinheiro, aproveitar da boa fé da população e não utilizar para aquele fim que você especificou ali naquela vaquinha, como a gente costuma dizer que você fez. Por medo de bloqueio do PIX milionário, do Bolsonaro, aliados já estão pedindo doações para a Michele, via PIX. A cara de pau bolsonarista não tem limite. A Michele tem um salário de 41 mil reais por mês, por ser presidente do PL Mulher. O próprio Bolsonaro tem vários imóveis, comprados através de rachadinha, de quase 30 anos como deputado. Pedir PIX é deboche com a cara do povo, mas quem doa também é idiota, e não tem noção de nada. Vá ajudar quem realmente precisa. Bando de aloprado Para finalizar, como eu disse, o cerco contra o Bolsonaro está se fechando, a cada dia. O ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, está cada vez mais isolado, e ninguém sabe até quando ele vai aguentar ficar calado sem delatar o ex-chefe. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o ex-ajudante de ordens de se comunicar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e com outros investidores. A restrição também atinge a mulher dele, Gabriela Cid. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, tornada pública agora, mas que foi adotada no dia 23 de agosto de 2023, ou seja, foi adotada, foi baixada na quarta-feira. Eu vou, a decisão dele é grande aqui, mas eu vou tentar aqui fazer um resumo, Eric, no seguinte sentido, olha só o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes agora, a partir de informações que foram passadas pela Polícia Federal para ele, a partir da análise do sigilo telemático, sigilo bancário, dos sigilos do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Que ele, Alexandre de Moraes, proibiu o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, de se comunicar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, entre outros investigados. A restrição também vale para a mulher dele, está proibido de conversar com a mulher, Gabriela Cid, e outros ex-ajudantes de ordens. Aqueles ali, mais de quatro, que inclusive estão sendo acusados de terem ali uma movimentação financeira totalmente atípica comparado com o salário deles. Deixem nos comentários o que acharam de algum assunto do vídeo. Curtam se gostaram, descurtam se não gostaram, para ajudar no engajamento do vídeo.